Galera, eu tô gravando com o celular, tá começando mais um vídeo, chega no like, só que eu não gosto de gravar com o celular, porque tipo, parece que eu tô olhando pro lado, porque na verdade eu tô olhando pra tela, eu não consigo concentrar, olhar só aqui pra câmera, eu olho pra minha cara, entendeu? Viemos comprar ovo na granja, a Natália tá vindo lá, deixa eu mostrar, olha ela vindo com a caixa de ovo, quase mijando nas calças ali. Três. Tá, meu amor. Que pesado. E esse tanto de ovo aí? Hã? E esse tanto de novo aí? Quanto foi? Toma. Sobrou? Oh, foi barato. Foi. É ovo sujo? É. Show de bola, ovo sujo. Muito bom. Opa, saiu. Que? Saiu. Fiu? Que que eu falei? Olha, sabe quanto sai a dúzia de ovo comprado na granja aqui? Nós compramos hoje um sujo pra testar, porque na verdade eu falei, Natália, todos os ovos são sujos. Não é sujo. Eu vi o que ela tava pôr. Mas é porque eles falam ovo sujo, porque tipo, só saiu lá do briosco da galinha e eles não limpam, mas também não podem lavar, mesmo o outro ovo não pode lavar, normalmente aí só passa um pano e coloca na caixa, porque quando lava o ovo ele perde o negócio, aí esses, eles não lavam. Tem uma bostinha agarrada, eles mandam, aí mandam com o ovo sujo, né? Aí saiu por 96 cêntimos a dúzia. No mercado custa 1,70 euro. E eu sou a máquina de comer ovo. Eu como tipo, 4, 8, 12, 16 ovos por dia, mais ou menos. Entendeu? Aí nós contamos na grande. Eu vou descomer com força. Muito ovo. Dá-lhe ovo. Tá lá atrás lá o ovo. Caixa de ovo. Vamos lá. Mas tu tava filmando quando eu ia com caixa de ovo. Viu? Diretamente da granja, mano. Olha quem tá aqui, Karina. Dá um oi. Fala oi. Olá. Olá. Acabamos de pegar o da creche. Chegamos... Xande. Sai do meu ovo. Chegamos em casa. O ovo tá pedindo. Mano, tem muito ovo. Ainda tem uma cartela aqui ainda. Tá lá dentro da uma cartelinha. Só pra vocês verem como comemos muito ovo. Natália, coloca uma cartela lá em cima da geladeira, tá? É sério, eu como mesmo ovo. É por isso que eu compro na grande. Comprar no mercado, tipo... Sai caro. Parece que acaba rápido. Tipo, eu comemos 16 ovos. Ah, realmente tá sujo. Tá vendo? Natália, realmente aí estão sujos, Natália. Olha, mas... Tá vendo? É porque tem essas bochinhas agarradas. Mas todos os ovos que saem da granja, todos os ovos que você compra no mercado, eles são sujos, entendeu? Eles não foram lavados. Porque o ovo não pode ser lavado. O que acontece se o ovo for lavado? Se o ovo for lavado, ele sai uma proteção que tem na casca e ele vai estragar mais rápido. Entendeu? Aí o que eles fazem? Eles tiram e só passam um paninho nele, tipo um guardanapo lá na fábrica, e eles ficam limpinho e mandam para os mercados. Entendeu? Que essa empresa aqui manda para os mercados. E eu fui direto lá e comprei eles sujos. Só que esses daqui não dá para sair, tá vendo? Porque se os ovos fossem lavados, eles poderiam lavar esses e vender mais caro, né? 96 centímetros. Ah, mano. Desculpa lá. Natália, vem ver os ovos. Não vou lá. Aqui. Aqui. Grandal. Ah, sim. O pelo é o jaiço, ela não é chefe. Ela não é de chefe. O dobro. Isso é bom. Isso é vitamina. Pelas quilos. As galinhas só comem milho. Muito bom. Tem um monte de cartela dessa. Só viagem. Vou espalhar tudo aqui só para vocês verem, mano. Tanto de ovos. Aí, galera. 120 ovos tem aqui. Cada cartela dessa tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é 5 vezes 6, Natália? 12. Quanto que é 15 vezes 12? 15 vezes 12, Natália. 15 vezes 12? Natália nem sabe. Deixa eu ver aqui no computador. 15 vezes 12. 180. 180, 180. 180 ovos. Xande, larga meu ovo. Xande. Fiz o ovo, galera. Estou tão feliz. Pena que só dura para ir duas semanas, né? A mulher ali come muito ovo. Não, come não. É mais eu mesmo. Isso é dieta, galera. É sério. É o melhor alimento do mundo, meu. É o ovo. Isso é proteína pura. Carlos, eu vou ler isso para lá. O que jogar? Se eu jogar isso, quebra. Pai! Oxe, mulher. Põe lá tu, vai. Deixa eu segurar isso aí. Olha aqui, o outro já está acabando. Esse tomaram o banho. Mas estão limpinhos aqui lá, não. Não tem diferença. Cuidado, hein? Trata com carinho os ovos. Cuida deles como você cuida de você. Eu ia falar como você cuida de mim, mas aí eu ia jogar isso tudo no chão e pisar em cima. Boa, mulher. Esse aqui eu vou pôr em cima da geladeira. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que ficou aí. Caralho! Não, não. Esse fica aqui. Eu já vou comer esses. Vou comer quatro, quer dizer. Não, não. Vai quebrar, Natália. Não sabe, já. Não vê? Põe lá em cima da geladeira essa cartela. Não, loira, loira. O que é loira? O que você está fazendo? O que é isso? O que? Eu estou arrumando o ovo. Deixa quatro nessa cartela e põe lá em cima pra mim. Eu vou comer eles agora. Deixa cinco que eu vou fazer pra mim e pra Karina. Eu vou assumir pra Karina e pra mim. Xande! Você está fazendo o que na caixa de ovo? Tem 180 ovos, Natália. Olha que bonito. Na frigideira, hã? Cinco gemas. Se liga, né? Eu não jogo a gema fora também, não. Ele é negro que faz dieta aí e joga algumas gemas fora. Come só a clara. Eu não jogo, porque a gema tem muita gordura. Sim, mas é gordura boa, entendeu? Xande! Aí eu faço aqui assim, ó. Coloco aqui assim. Estouro aqui assim a gema, que eu vou fazer o ovos mexido. E a Karina também vai comer. Isso é bom, hein? O que é, Lui? Como o pobre fica feliz com a pele? Para de falar, quando compra o... É o ovo! Para! Olha aí, cara. Felicidade do pobre é ovo. Olha aí, gente. Já está rindo do meu ovo, isso. Mas tem carne aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então, galera fala, Ah, você que é tadinho? Só come o ovo. É, realmente eu como muito ovo. Aqui não tem carne. Espera aí. Pra cá tem. Tem peito de frango ali da Karina. Tem sorvete de chocolate. Se não quebrar a dieta. Essa aqui é mais outras coisas. Tudo carne. Aqui tudo frango, frango, frango. Carne de porco. Tem mais carne. Isso aqui são latinhas de feijão. Agora mais feijão. E em cima, carne, peixe. Tem mais carne ali. O bagulho aqui tá doido, mano. Oxe. Não é não, Nadal? Por que você tá com o saco bem escondido aí? Carina. Carina, não pode me matar. Carina, vem comer ovo. Vambora. Vem comer ovo. Carina, já é filha de pobre. O que é que tu gosta mais de comer? Ovo. É ovo ou não é ovo, filha? Não, tá até chorando de emoção. Parece até que nós tínhamos no programa do Geraldo e ele deu nós 15 mil reais de ovos. Ai, ai, ai. Vamos, Carina. Comer ovinho? Vem comer ovo, hein? Senta aqui na cadeira aqui. Vamos, vamos. Larga, Maria. Tá bem? Vai, vai soprar ovinho. Vamos comer um ovo. Vamos soprar pra ela. Vamos. Vamos. É tua culpa. Tá vendo o que a Natália fez, pessoal? Tá vendo? Como é que as mães não tem juízo? Ela sempre come ovo. A Natália hoje vem tendo de comer batata perto da menina. A menina agora só quer a batata. Porque vocês sabem, né? Carina, come o ovinho. Tá gostoso. Prova. Agora tu vem cá dar esse ovo, a Natália. Na moral, meu. Eu falei contigo pra esconder a batata. Mano, depois tu fala que a menina não come. Não quer comer coisas que ela gosta assim na hora. Não, 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 nem vou botar isso no vídeo mais. Ah, chegando o vapor. O vapor sim. Mas agora você dá isso aí, ó. Eu vou comer isso aqui, ó. Bolacha de milho. Zero açúcar. Zero adição de açúcar. 23 calorias por galeta. Fala galeta aqui. Carina, come o ovo, tá? Ramo, ramo. Tá bem? Nada de batata. Como não? Come o ovo, como? Prova. Prova, prova. Não tem mais. Acabou. Ela quer a batata, pessoal. A Natália teve que comer batata na hora que ela tá aqui. Ela quer galeta. Você quer uma galeta? Abre e dá uma galeta pra ela, então. Ahá! Eis que a filha de pobre tá comendo ovo de novo. Isso? Come, come, eu vim. Ram, ramo. Exato, viu? O chinho gosta de ovo. Ela esqueceu a batata, agora vale o ovo. Vou ensinar vocês como fazer uma brusqueta de pobre. A Natália já ensinou a fazer aquelas brusquetas de rico, né? Que conta uma coisa, fica toda chique. A minha é mais ou menos assim, ó. Você pega a galeta de milho, coloca um pouco de ovo aqui, assim, ó. Aí você pega aqui, assim, ó. Segura aqui com jeito, pra poder não cair. Entendeu? Porque se cair, mano, certeza que o ovo vai ser pra baixo, entendeu? É igual o pão de manteiga de pobre. Sempre cai com a manteiga virada pra baixo. É sério, o de rico cai certinho. Nem cai, do rico não cai, mano. Porque rico sabe segurar no pão, entendeu? O pobre não sabe segurar. Ele cai, é sério. Ó, você pega aqui, sabe? Tu tu é rico, ele sabe segurar. Não caiu? Não queria dizer nada, né? Mas pronto. Já que tu diz, ela diz que eu sou rico porque eu sei segurar. Rico de saúde. Rico cortando relva. Olha a cor da minha mão. Toda preta. Comprando ovo sujo na granja. Rico de saúde. Rico comprando ovo sujo na granja, não é não, velhino? Xande, você quer um ovo? Tem ovo não. Você já vira o gato de pobre? O gato de pobre é vesgo, mano. Olha lá pra vocês aí. Gato de rico não é, mano? Gato de rico não chora. Xande chora o dia todo, a noite toda. Resmungando. Né, Xande? Canta. Só você fazer assim. Mas tu é o gato mais bonito, mano. Galera, só se liga como as crianças aprendem com os pais. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui a minha brusqueta assim, né? Olha a carinha, ó. Eu vou dar um pedaço de ovo dela. O que é que ela faz agora? Toma. Você já quebrou? Ó, ela pega. Ó, põe lá em cima. Agora, isso, não deixa cair não, filho. Caiu, caiu. Pega, pega. Põe, põe. Põe de cima aqui, ó. Põe aqui. Igual o pai ensinou. Agora pega e come. Vão lá. Come. Eita. Viu? Viu, mãe? Não vi nada. Como é que as crianças aprendem com os pais? Ela estava fazendo sozinha. Ela viu fazendo e estava fazendo. Entendeu? As crianças aprendem. Não, não, isso não. Tu vai comer outras coisas que a menina não pode comer, ela já quer. Ô, Natália Danil, viu? Ô, mulher. Fuuu. Ô, mulher. Agora comendo peixe cru, a Karina viu. Peixe, Karina. Peixe. Peixe. Fala peixe. Ela fala peixe. 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 Não, amor? Cadê peixe? Ela fala peixe. Ela aprendeu. Vocês viram aí no último vídeo ela falando um pouquinho. Peixe. 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 Ai, 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 ai. Que coisa mais linda falando peixe. Sentiu no sol, galera. Peixe. Como é que é o nome? É o que, Karina? Peixe? Peixe. 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 Ela faz peixe, 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 peixe. Peixe. Fala. Peixe. 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 Ela tá mostrando. Peixe cru, Karina. Marenado de peixe. Piclis de peixe. Você já comeu piclis? Pois aquele piclis ali é de peixe. Eu tava falando aquele negócio de pobre, rico aqui. Eu tenho uma coisa que eu vou mostrar. Eu fico até comigo, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês. Só, Natália, dá uma olhada. Você acha que rico usa isso? Não, eu fico vergonha. Na moral, eu não fiz pro querido vídeo. É mesmo, realmente tá aqui. Sabe por que que tá aqui? Eu só uso esse chinelo pra tomar banho. E o que que aconteceu? Esse chinelo é tão vagabundinho que ele regaçou aquilo ali tudo. Ele não rebentou, tá vendo? Ele regaçou aquilo ali tudo. Aí ficou a boaxinha. Aí eu quero tomar banho hoje na academia. Como não tem, eu peguei e improvisei aqui só um arame. Depois tem que passar no mercado e comprar. Porque o chinelo desse é um euro e tal aqui, né? Isso não é a Vaillans Memories, não. O Havaianas é caro. O Havaianas aqui é 22 euros, meu. É caro. Mas isso aqui é um euro. Não vale nada. Aí eu improvisei aqui só pra tomar banho na academia. Mas eu já sei lá, era pra só tomar banho na academia semana passada. Aí já lavava em uma semana, assim. Assim o quê, né? O que que você ia dizer sobre isso, meu amor? Nada. É uma vergonha? Não sei. O que você acha aí? Vergonha? Ah, eu não sei. Eu acho que não. Vergonha é roubar e não conseguir carregar. Não conseguir carregar. Porque se conseguir carregar, é de boa. O que tu quer? Quer colo do pai? Tomou banho, Karina? Demos banho nela. Vamos, Karina. Minha linda. Tomou banho? Vamos, Lully Lully? Hein? Vamos, Lully Lully? Não. Não? Diz a mãe que você não janta o beijo. Você jantou três filhas. Só comeu três filhas. Ela tá ruim pra comer agora. Ela não quer comer muito bem. Só quer comer bobeira. Né? Onde você quer ir? Não. Não. Você já deu beijo no pai? Hein? Daqui a pouco eu dormi, tá? Opa! Cuidado. Assiste só mais um pouquinho de desenho. A mãe não prendeu seu cabelo, né? E nós já vamos... Daqui a pouco dormir. Arruma o cabelo pra trás. Isso. Só mais um pouquinho, tá? E Lully Lully. Galera, todo mundo... Já foi dormir. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque... Vou editar vídeo agora. Tô ligando aqui o computador. E vou editar esse vídeo mesmo. Que eu tô a gravar. E... É isso aí. Tchauzinho. E até amanhã. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Beleza? E até amanhã. Se Deus quiser. Dá tchau, chante. Tchau. Tchau.